Hoje é o dia da visibilidade lésbica. Falaramos este dia lado a lado com todas as mulheres que amam outras mulheres. Um ano em que nos orgulhamos de ter duas mulheres lésbicas na presidência de Ilga Portugal, comprometemos-nos a continuar a lutar pelo fim da discriminação e violência contra todas as mulheres. Trabalhando para que a participação das mulheres lésbicas na sociedade seja normal e não exceção. As mulheres lésbicas, por serem mulheres e lésbicas, são duplamente alvos de discriminação. Esta é uma luta feminista e de direitos humanos. E cabe a todas as pessoas dar os passos para mudar uma sociedade profundamente misógena e homofóbica. Dentro da palavra mulher cabe em todas as mulheres. Independentemente da sua história pessoal, do seu corpo, da sua expressão ou da sua identidade. E ninguém nos pode retirar o direito de nos identificarmos como tal. Hoje juntamos para dizer que as nossas formas de estar no mundo são válidas e importantes. As nossas identidades não são o estereótipo. E o nosso amor e o nosso afeto não pode ser policiado. Viva a visibilidade lésbica! E viva a arcoíris também!